Quem quer fazer o sexo, vem comigo no gritinho do... De novo, vai! Eu curto aqui pelo vírus, pois eu não sou de bobeira Levanta a mão e grita Quem quer beijar a noite inteira Eu quero me gostoso Eu quero me gostoso Eu quero me gostoso Quero beijar a noite inteira Eu quero me gostoso 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 Eu quero me gostoso